Elk, Messer, Antônio Garotinho, Mercadante Palocci, Luiz Marinho, Eduardo Cunha, Fernando Pimentel, Deusígio do Amaral, Imael não vai pro céu, Fernando Henrique Cardoso e José D'Irceu, Edinson Lopão, Sérgio Cabral se futeu, Carlos Chagas de Mós, Tênis de Uma Rousseff, Farinha do mesmo saco com Aécio Neves Raul de Lula da Silva, João Bacarino Neto Todos quase irmãos, rola maior afeto Cristiane, Pesão, Suplice, João Santana Deu mole pra carteira, um deles de afana Gilberto, Cassado e Jacques Wagner e Haddad Renascio, Lula da Silva, hoje é dia de maldade Alexandre, Padilha, Beto, Richo, Camoto Fernando, Collor de Melo, nem devia estar solto Tem de perto Farinhas e Celso, o Somano Maria do Rosário, direito dos mano Eduardo Paes, Guido Mantega Faz Ministério da Fazenda, não prosperar jamais Antônio Anastasia e Paulo Bernardo Paulo, muita força, só usa força pra baixo São os caras que dizem ser a salvação O Brasil tá sangrando, Deus salve a nação A Luísa Nunes entrou na brincadeira Só Bolsonaro tá fora, você queira ou não queira Ricardo Ferraço e Romero Jucar Sem Alabajato o Brasil ia parar O Rodrigo Maia e Márcio Lacerda BH e a Câmara só podia dar merda Paulo Roberto Costa e Cátia de Abreu Não esquece Gleici Hoffman e Zeca Dirceu Genuíno Guerreiro e Renan Calheiro O grande orgulho do povo brasileiro Deixaram o Temer assumir a presidência Com Marcela do lado e Joesley dando assistência E se mais do mesmo, nunca irá dar certo Vamos inovar pra que tenhamos sucesso Tenho andado estressado, não tenho paciência Em 2018, ponha a mão na consciência Seja esquerda ou direita, não seja imbecil Acima dos partidos está nosso Brasil Paladarapá, paladarapá, paladarapá Paladarapá, paladarapá, paladarapá 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 Paladarapá